O que é a mulher dele? O bom 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 que balança O nenê e o marombi que é o menino vem pra dançar Acompanho o grave com esse rabo Opa, dá licença moça O meu MDR faz pra lá dentro do grau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então joga essa puta aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bota, bota, bota Bota pra geral que tu é Improvisão Improvisão Bota pra geral que tu é Improvisão Improvisão Acompanho o grave com esse rabo O que é a dança Acompanho o grave com esse rabo O que é a dança E a foto É quebra do Mariana? É isso mesmo Ela ficou doida Mas a Mariana nem fez o snap lá É mesmo Acompanho o grave com esse rabo